Fomos acionados através da sala de operações, dando conta de um indivíduo alvejado por disparos de arma de fogo na rua Ineu Felisberto, que é o morro de 1.23. Deslocamos lá o local, a vítima que teria sido socorrida, estando só pelo local o veículo, um Fiat Uno e um caminhão. E devido a tentativa de homicídio contra ele, os disparos efetuados, ele perdeu o controle desse veículo, vindo a colidir contra um caminhão e um poche. Vítima, evadindo do local, como também sua esposa, que estava dentro do veículo e evadiu para não ser vítima desse disparo. O autor seria um cidadão de motocicleta, estaria sozinho, disparou em torno de 11 tiros e não alvejou a vítima. Foi socorrida apenas com ferimentos devido ao acidente causado pelo veículo. Deslocamos ao Hospital São Paulo, onde ele foi socorrido e medicado, posteriormente até a delegacia, onde prestou esclarecimentos. A vítima se encontra de sete dias e não teve nenhum disparo, hoje ele retornaria à penitenciária e foi conduzido, posteriormente, de novo à penitenciária local.